Você não está aqui por acaso. Se chegou até este vídeo, é porque Nossa Senhora Aparecida tem algo especial reservado para você. Esta oração tem o poder de abrir portas, resolver situações impossíveis e trazer o milagre que você tanto busca. Imagine a sua vida sendo transformada pela intercessão divina, com as bênçãos que você mais precisa sendo atendidas rapidamente. Fique até o final e testemunhe o poder da oração que sempre é atendida. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Orações Milagrosas. Antes de começar, peço que se inscreva em nosso canal, pois automaticamente você estará incluído nas nossas orações diárias, feitas para todos os inscritos. E lembre-se, fazendo parte da nossa comunidade de fé, você nunca está sozinho. Pois como diz na Bíblia, em Mateus capítulo 18, versículo 20, Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Clique no botão gostei, pois ele é muito importante e pode ajudar a salvar vidas que estão perdidas e precisando de uma luz divina. E compartilhe esta poderosa oração com todos que você ama, pois todo o bem que você faz sempre volta multiplicado. Agora, respire fundo e receba tudo o que veio buscar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Nossa Senhora Aparecida, Rainha do céu e da terra, nós nos ajoelhamos diante de Ti, neste momento sagrado, com um coração cheio de fé e confiança. Sabemos que és a Mãe de todos e que o Teu amor por nós não tem limites. Tu és o farol que ilumina os nossos caminhos, a mão que nos segura nos momentos de maior aflição. Neste instante, clamamos pela Tua poderosa intercessão, acreditando de todo o coração que quem pede a Ti, Mãe Aparecida, jamais fica sem resposta. Tu que tantas vezes já estendestes o Teu manto sobre todos os aflitos, ouve agora os clamores daqueles que com fé ardente se unem a esta oração. Nossa Senhora Aparecida, Mãe do milagre impossível, intercede por cada um de nós que estamos aqui pedindo por um milagre. Tu conheces os desejos mais profundos dos nossos corações, sabes das nossas dores, das nossas angústias, dos nossos medos. E por isso, suplicamos com toda a nossa alma que olhes para as nossas vidas com o Teu olhar de compaixão. Mãe Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, pedimos em nome de todos os que ouvem esta oração. A libertação de todo o mal que nos aprisiona. Pedimos que afastes de nós todo o sofrimento, toda a tristeza e a angústia que nos assombra. Estende sobre nós o Teu manto protetor, livrando-nos das dificuldades financeiras, dos vícios que nos aprisionam, das doenças que enfraquecem os nossos corpos e almas. Sabemos, ó Mãe Aparecida, que nada é impossível para quem tem fé em Ti e no Teu Filho amado, Jesus. Nossa Senhora Aparecida, pedimos agora, por milagres em nossas vidas, Que aqueles que carregam dívidas e preocupações financeiras vejam a Tua providência divina agir. Que as portas da prosperidade se abram e que a abundância toque cada lar que confie em Ti. Que cada coração aflito, por uma solução imediata, encontre resposta nesta oração, sabendo que Tu, ó Mãe Aparecida, nunca desampara seus filhos. Pedimos pela cura, Mãe. Cura os corpos enfermos, as mentes perturbadas e os corações despedaçados. Sabemos que em Tuas mãos as doenças perdem o seu poder, as feridas são cicatrizadas e o impossível se transforma em realidade. Que aqueles que clamam por cura, encontrem alívio e força, sabendo que a Tua intercessão nunca falha. Ó Nossa Senhora Aparecida, pedimos também pela reconciliação familiar, que as famílias que estão divididas, distantes e machucadas, possam encontrar em Ti o exemplo de amor e unidade. Que a paz volte a reinar nos lares, que o perdão floresça onde há mágoas, e que o amor entre os familiares seja restaurado pelo poder da Tua intercessão. Una os corações, Mãe Aparecida, e restaura aquilo que foi quebrado. Por fim, Nossa Senhora Aparecida, pedimos que nunca nos deixes perder a fé, mesmo nos momentos mais difíceis. Que possamos sempre acreditar no Teu poder, na Tua bondade, e na certeza de que Tu estás ao nosso lado, ouvindo cada uma das nossas preces. Sabemos que quem ouve esta oração, e confia em Teu poder, sempre recebe a graça do milagre. Nossa Senhora Aparecida, Mãe dos aflitos, Mãe dos que confiam, derrama sobre nós as bênçãos que tanto necessitamos. Dá-nos a graça de testemunhar os milagres que esperamos, e que possamos glorificar o Teu santo nome para todos sempre. Com o coração cheio de fé, de esperança e de amor, confiamos tudo a Ti, ó Mãe Aparecida. Sabemos que Tu já estás agindo em nossas vidas, que o milagre já está a caminho, porque para Ti nada é impossível. Nossa Senhora Aparecida, nós clamamos com confiança, sabendo que quem ouve esta oração com fé, sempre é atendido, pois Tu, ó Mãe Aparecida, jamais abandonas Teus filhos. Cada um de nós que recorre a Ti, sabe que o Teu coração imaculado está sempre aberto para acolher as nossas súplicas, as nossas lágrimas, e os nossos pedidos mais profundos. Tu és a Mãe dos milagres impossíveis, aquela que transforma a dor em alegria, a escuridão em luz, o desespero em esperança. Nós confiamos, ó Mãe Aparecida, que quando clamamos o Teu Santo Nome, o céu se abre e o impossível começa a acontecer, porque em Ti encontramos refúgio, segurança e a certeza de que jamais seremos desamparados. Tu és a estrela que guia os nossos passos, a voz suave que acalma os nossos corações e a mão firme que nos levanta quando estamos caídos. Nossa Senhora Aparecida, hoje, com o coração cheio de esperança, declaramos que Tu já estás agindo em nossas vidas. Sabemos que todo aquele que ouve esta oração, com fé sincera e amor verdadeiro, será atendido, porque Tu nunca deixas de socorrer quem Te pede com o coração aberto. Nenhuma oração dirigida a Ti, Mãe Aparecida, Fica sem resposta. Tu és a intercessora fiel, aquela que está ao lado de Teu Filho Jesus, apresentando as nossas causas, as nossas necessidades e pedindo por nós. A Tua presença, ó Mãe Aparecida, é um conforto para os aflitos, é o bálsamo para as almas feridas. Sabemos que quem Te busca não encontra rejeição, mas sim acolhimento e amor. Quem se entrega nas Tuas mãos, experimenta o poder da Tua divina intercessão e testemunha a realização dos milagres que tanto deseja. Por isso, Mãe Aparecida, nós renovamos agora o nosso compromisso de fé. Prometemos que mesmo diante das adversidades, não perderemos a confiança em Ti. Sabemos que o Teu amor nunca falha e que no momento certo, o milagre que tanto aguardamos se manifestará. Porque Tu, Nossa Senhora Aparecida, és a Mãe que nunca se esquece de nenhum de Teus filhos. Não importa o tamanho da dificuldade, Tu sempre encontras uma maneira de trazer a solução, a paz e a graça que tanto precisa. Mãe do milagre impossível, nós Te pedimos, derrama sobre cada pessoa que ouve esta oração as Tuas bênçãos mais poderosas. Que cada coração angustiado sinta a Tua paz agora. Que cada alma desesperada seja preenchida pela Tua esperança. que cada pedido feito com fé, que cada pedido feito com fé alcance a graça tão aguardada. Sabemos que Tu, Mãe Aparecida, já estás ouvindo as nossas súplicas e por isso nos alegramos. A Tua resposta está vindo, o Teu milagre já está a caminho, porque quem confia em Ti nunca sai de mãos vazias. Tu, que tantas vezes realizaste milagres grandiosos, não nos deixas desamparados. Estás ao nosso lado em cada passo, em cada luta, em cada lágrima derramada. Nossa Senhora Aparecida, por todos os milagres que já fizeste e por aqueles que ainda vais fazer em nossas vidas, acreditamos que o impossível se tornará possível, que os problemas que nos afligem serão solucionados, que a cura virá, que as portas se abrirão e que a Tua providência divina nos alcançará. Ó Nossa Senhora Aparecida, Mãe da esperança, não permitas que nenhum de nós perca a fé, que possamos sempre lembrar que Tu és a Mãe amorosa, sempre pronta a nos socorrer. Que em todos os momentos de nossa vida, possamos Te buscar, confiantes de que Tu nunca nos abandonarás. E neste instante, diante de Ti, Mãe Aparecida, queremos reafirmar a nossa fé na Tua divina intercessão e no poder de Teu Filho amado Jesus. Sabemos que Tu, que fostes escolhida por Deus para ser a Mãe do Salvador, também fostes escolhida para ser a nossa Mãe. E como Mãe, Tu cuidas de cada detalhe de nossas vidas. Por isso, com toda a confiança e fé, entregamos em Tuas mãos as nossas causas, as nossas dores, os nossos sonhos e esperanças. Nossa Senhora Aparecida, sabemos que neste exato momento, Tu estás limpando as nossas vidas de toda dor, de toda tristeza, de toda angústia, e preenchendo-nos com uma paz que só pode vir de Ti. Acreditamos, Mãe Aparecida, que o impossível já se tornou possível. Sentimos a paz tomar conta de nossas almas, porque sabemos que tudo está nas Tuas mãos. A vitória é certa e os obstáculos já estão sendo derrubados, porque Tu, Nossa Senhora Aparecida, já derramaste sobre nós a Tua chuva de milagres. Nossa Senhora Aparecida, Mãe de todos os milagres impossíveis, nós Te agradecemos com toda a força da nossa alma, pois sabemos que em Tua infinita bondade, Tu já respondeste a cada um dos nossos pedidos. O nosso milagre já está sendo realizado, e a partir deste momento, a nossa vida será repleta de bênçãos, graças e vitórias. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Ó Nossa Senhora Aparecida, Rainha do céu e da terra, nós nos ajoelhamos diante de Ti, neste momento sagrado, com o coração cheio de fé e confiança. Sabemos que és a Mãe de todos, e que o Teu amor por nós não tem limites. Tu és o farol que ilumina os nossos caminhos, a mão que nos segura nos momentos de maior aflição. Neste instante, clamamos pela Tua poderosa intercessão, acreditando de todo o coração que quem pede a Ti, Mãe Aparecida, jamais fica sem resposta. Tu que tantas vezes já estendestes o Teu manto sobre todos os aflitos, ouve agora os clamores daqueles que com fé ardente se unem a esta oração. Nossa Senhora Aparecida, Mãe do milagre impossível, intercede por cada um de nós que estamos aqui pedindo por um milagre. Tu conheces os desejos mais profundos dos nossos corações, sabes das nossas dores, das nossas angústias, dos nossos medos, e por isso, suplicamos com toda a nossa alma que olhes para as nossas vidas com o Teu olhar de compaixão. Mãe Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, pedimos em nome de todos os que ouvem esta oração a libertação de todo o mal que nos aprisiona. Pedimos que afastes de nós todo o sofrimento, toda a tristeza e a angústia que nos assombra. Estende sobre nós o Teu manto protetor, livrando-nos das dificuldades financeiras, dos vícios que nos aprisionam, das doenças que enfraquecem os nossos corpos e almas. Sabemos, ó Mãe Aparecida, que nada é impossível para quem tem fé em Ti e no Teu Filho amado, Jesus. Nossa Senhora Aparecida, pedimos agora, por milagres em nossas vidas, que aqueles que carregam dívidas e preocupações financeiras vejam a Tua providência divina agir, que as portas da prosperidade se abram e que a abundância toque cada lar que confie em Ti, que cada coração aflito por uma solução imediata encontre resposta nesta oração, sabendo que Tu, ó Mãe Aparecida, nunca desampara seus filhos. Pedimos pela cura, Mãe. Cura os corpos enfermos, as mentes perturbadas e os corações despedaçados. Sabemos que em Tuas mãos as doenças perdem o Seu poder, as feridas são cicatrizadas e o impossível se transformem em realidade. Que aqueles que clamam por cura encontrem alívio e força, sabendo que a Tua intercessão nunca falha. Ó Nossa Senhora Aparecida, pedimos também pela reconciliação familiar, que as famílias que estão divididas, distantes e machucadas possam encontrar em Ti o exemplo de amor e unidade. Que a paz volte a reinar nos lares, que o perdão floresça onde há mágoas e que o amor entre os familiares seja restaurado pelo poder da Tua intercessão. Una os corações, Mãe Aparecida, e restaura aquilo que foi quebrado. Por fim, Nossa Senhora Aparecida, pedimos que nunca nos deixes perder a fé, mesmo nos momentos mais difíceis. Que possamos sempre acreditar no Teu poder, na Tua bondade e na certeza de que Tu estás ao nosso lado, ouvindo cada uma das nossas preces. Sabemos que quem ouve esta oração e confia em Teu poder, sempre recebe a graça do milagre. Nossa Senhora Aparecida, Mãe dos aflitos, Mãe dos que confiam, derrama sobre nós as bênçãos que tanto necessitamos. dá-nos a graça de testemunhar os milagres que esperamos e que possamos glorificar o Teu santo nome para todos sempre. Com o coração cheio de fé, de esperança e de amor, confiamos tudo a Ti, Mãe Aparecida. Sabemos que Tu já estás agindo em nossas vidas, que o milagre já está a caminho, porque para Ti nada é impossível. Nossa Senhora Aparecida, nós clamamos com confiança, sabendo que quem ouve esta oração com fé sempre é atendido, pois Tu, ó Mãe Aparecida, jamais abandonas Teus filhos. Cada um de nós que recorre a Ti sabe que o Teu coração imaculado está sempre aberto para acolher as nossas súplicas, as nossas lágrimas e os nossos pedidos mais profundos. Tu és a Mãe dos milagres impossíveis, aquela que transforma a dor em alegria, a escuridão em luz, o desespero em esperança. Nós confiamos, ó Mãe Aparecida, que quando clamamos o Teu santo nome, o céu se abre e o impossível começa a acontecer, porque em Ti encontramos refúgio, segurança e a certeza de que jamais seremos desamparados. Tu és a estrela que guia os nossos passos, a voz suave que acalma os nossos corações e a mão firme que nos levanta quando estamos caídos. Nossa Senhora Aparecida, hoje, com o coração cheio de esperança, declaramos que Tu já estás agindo em nossas vidas. Sabemos que todo aquele que ouve esta oração, com fé sincera e amor verdadeiro, será atendido, porque Tu nunca deixas de socorrer quem Te pede com o coração aberto. Nenhuma oração dirigida a Ti, Mãe Aparecida, fica sem resposta. Tu és a intercessora fiel, aquela que está ao lado de Teu Filho Jesus, apresentando as nossas causas, as nossas necessidades e pedindo por nós. A Tua presença, ó Mãe Aparecida, é um conforto para os aflitos, é o bálsamo para as almas feridas. Sabemos que quem Te busca não encontra rejeição, mas sim acolhimento e amor. Quem se entrega nas Tuas mãos, experimenta o poder da Tua divina intercessão e testemunha a realização dos milagres que tanto deseja. Por isso, Mãe Aparecida, nós renovamos agora o nosso compromisso de fé. Prometemos que mesmo diante das adversidades, não perderemos a confiança em Ti. Sabemos que o Teu amor nunca falha e que no momento certo, o milagre que tanto aguardamos se manifestará. Porque Tu, Nossa Senhora Aparecida, és a mãe que nunca se esquece de nenhum de Teus filhos. Não importa o tamanho da dificuldade, Tu sempre encontras uma maneira de trazer a solução, a paz e a graça que tanto precisa. Mãe do milagre impossível, nós Te pedimos, derrama sobre cada pessoa que ouve esta oração as Tuas bênçãos mais poderosas. que cada coração angustiado sinta a Tua paz agora, que cada alma desesperada seja preenchida pela Tua esperança, que cada pedido feito com fé alcance a graça tão aguardada. Sabemos que Tu, Mãe Aparecida, já estás ouvindo as nossas súplicas e por isso nos alegramos. A Tua resposta está vindo, o Teu milagre já está a caminho, porque quem confia em Ti nunca sai de mãos vazias. Tu, que tantas vezes realizaste milagres grandiosos, não nos deixas desamparados. Estás ao nosso lado em cada passo, em cada luta, em cada lágrima derramada. Nossa Senhora Aparecida, por todos os milagres que já fizeste e por aqueles que ainda vais fazer em nossas vidas, acreditamos que o impossível se tornará possível, que os problemas que nos afligem serão solucionados, que a cura virá, que as portas se abrirão e que a Tua providência divina nos alcançará. Ó Nossa Senhora Aparecida, Mãe da esperança, não permitas que nenhum de nós perca a fé, que possamos sempre lembrar que Tu és a Mãe amorosa, sempre pronta a nos socorrer, que em todos os momentos de nossa vida possamos Te buscar, confiantes de que Tu nunca nos abandonarás. E neste instante, diante de Ti, Mãe Aparecida, queremos reafirmar a nossa fé na Tua divina intercessão e no poder de Teu Filho amado Jesus. Sabemos que Tu, que fostes escolhida por Deus para ser a Mãe do Salvador, também fostes escolhida para ser a nossa Mãe. E como Mãe, Tu cuidas de cada detalhe de nossas vidas. Por isso, com toda a confiança e fé, entregamos em Tuas mãos as nossas causas, as nossas dores, os nossos sonhos e esperanças. Nossa Senhora Aparecida, sabemos que neste exato momento, Tu estás limpando as nossas vidas de toda dor, de toda tristeza, de toda angústia, e preenchendo-nos com uma paz que só pode vir de Ti. Acreditamos, Mãe Aparecida, que o impossível já se tornou possível. sentimos a paz tomar conta de nossas almas, porque sabemos que tudo está nas Tuas mãos. A vitória é certa e os obstáculos já estão sendo derrubados, porque Tu, Nossa Senhora Aparecida, já derramaste sobre nós a Tua chuva de milagres. Nossa Senhora Aparecida, Mãe de todos os milagres impossíveis, nós Te agradecemos com toda a força da nossa alma, pois sabemos que em Tua infinita bondade, Tu já respondeste a cada um dos nossos pedidos. O nosso milagre já está sendo realizado e a partir deste momento a nossa vida será repleta de bênçãos, graças e vitórias. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Ó Nossa Senhora Aparecida, Rainha do céu e da terra, nós nos ajoelhamos diante de Ti neste momento sagrado, com um coração cheio de fé e confiança. Sabemos que és a Mãe de todos e que o Teu amor por nós não tem limites. Tu és o farol que ilumina os nossos caminhos, a mão que nos segura nos momentos de maior aflição. Neste instante, clamamos pela Tua poderosa intercessão, acreditando de todo o coração que quem pede a Ti, Mãe Aparecida, jamais fica sem resposta. Tu que tantas vezes já estendestes o Teu manto sobre todos os aflitos, ouve agora os clamores daqueles que com fé ardente se unem a esta oração. Nossa Senhora Aparecida, Mãe do milagre impossível, intercede por cada um de nós que estamos aqui pedindo por um milagre. Tu conheces os desejos mais profundos dos nossos corações, sabes das nossas dores, das nossas angústias, dos nossos medos, e por isso suplicamos com toda a nossa alma que olhes para as nossas vidas com o Teu olhar de compaixão. Mãe Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, pedimos em nome de todos os que ouvem esta oração a libertação de todo o mal que nos aprisiona. Pedimos que afastes de nós todo o sofrimento, toda a tristeza e a angústia que nos assombra. Estende sobre nós o Teu manto protetor, livrando-nos das dificuldades financeiras, dos vícios que nos aprisionam, das doenças que enfraquecem os nossos corpos e almas. Sabemos, ó Mãe Aparecida, que nada é impossível para quem tem fé em Ti e no Teu Filho amado, Jesus. Nossa Senhora Aparecida, pedimos agora por milagres em nossas vidas, que aqueles que carregam dívidas e preocupações financeiras vejam a Tua providência divina agir, que as portas da prosperidade se abram e que a abundância toque cada lar que confie em Ti, que cada coração aflito por uma solução imediata encontre resposta nesta oração, sabendo que Tu, ó Mãe Aparecida, nunca desampara Seus filhos. Pedimos pela cura, Mãe. Cura os corpos enfermos, as mentes perturbadas e os corações despedaçados. Sabemos que em Tuas mãos as doenças perdem o Seu poder, as feridas são cicatrizadas e o impossível se transforma em realidade. Que aqueles que clamam por cura encontrem alívio e força, sabendo que a Tua intercessão nunca falha. Ó Nossa Senhora Aparecida, pedimos também pela reconciliação familiar, que as famílias que estão divididas, distantes e machucadas possam encontrar em Ti o exemplo de amor e unidade. Que a paz volte a reinar nos lares, que o perdão floresça onde há mágoas e que o amor entre os familiares seja restaurado pelo poder da Tua intercessão. Únos corações, Mãe Aparecida, e restaura aquilo que foi quebrado. Por fim, Nossa Senhora Aparecida, pedimos que nunca nos deixes perder a fé, mesmo nos momentos mais difíceis. Que possamos sempre acreditar no Teu poder, na Tua bondade e na certeza de que Tu estás ao nosso lado, ouvindo cada uma das nossas preces. Sabemos que quem ouve esta oração e confia em Teu poder, sempre recebe a graça do milagre. Nossa Senhora Aparecida, Mãe dos aflitos, Mãe dos que confiam, derrama sobre nós as bênçãos que tanto necessitamos. Dá-nos a graça de testemunhar os milagres que esperamos e que possamos glorificar o Teu santo nome para todos sempre. Com o coração cheio de fé, de esperança e de amor, confiamos tudo a Ti, ó Mãe Aparecida. Sabemos que Tu já estás agindo em nossas vidas, que o milagre já está a caminho, porque para Ti nada é impossível. Nossa Senhora Aparecida, nós clamamos com confiança, sabendo que quem ouve esta oração com fé sempre é atendido, pois Tu, ó Mãe Aparecida, jamais abandonas Teus filhos. Cada um de nós que recorre a Ti sabe que o Teu coração imaculado está sempre aberto para acolher as nossas súplicas, as nossas lágrimas e os nossos pedidos mais profundos. Tu és a Mãe dos milagres impossíveis, aquela que transforma a dor em alegria, a escuridão em luz, o desespero em esperança. Nós confiamos, ó Mãe Aparecida, que quando clamamos o Teu santo nome, o céu se abre e o impossível começa a acontecer, porque em Ti encontramos refúgio, segurança e a certeza de que jamais seremos desamparados. Tu és a estrela que guia os nossos passos, a voz suave que acalma os nossos corações e a mão firme que nos levanta quando estamos caídos. Nossa Senhora Aparecida, hoje, com o coração cheio de esperança, declaramos que Tu já estás agindo em nossas vidas. Sabemos que todo aquele que ouve esta oração com fé sincera e amor verdadeiro será atendido, porque Tu nunca deixas de socorrer quem Te pede com o coração aberto. Nenhuma oração dirigida a Ti, Mãe Aparecida, fica sem resposta. Tu és a intercessora fiel, aquela que está ao lado de Teu Filho Jesus, apresentando as nossas causas, as nossas necessidades e pedindo por nós. A Tua presença, ó Mãe Aparecida, é um conforto para os aflitos, é o bálsamo para as almas feridas. Sabemos que quem Te busca não encontra rejeição, mas sim acolhimento e amor. Quem se entrega nas Tuas mãos experimenta o poder da Tua divina intercessão e testemunha a realização dos milagres que tanto deseja. Por isso, Mãe Aparecida, nós renovamos agora o nosso compromisso de fé. Prometemos que mesmo diante das adversidades, não perderemos a confiança em Ti. Sabemos que o Teu amor nunca falha e que no momento certo, o milagre que tanto aguardamos se manifestará. Porque Tu, Nossa Senhora Aparecida, és a Mãe que nunca se esquece de nenhum de Teus filhos. Não importa o tamanho da dificuldade, Tu sempre encontra uma maneira de trazer a solução, a paz e a graça que tanto precisa. Mãe do milagre impossível, nós Te pedimos, derrama sobre cada pessoa que ouve esta oração as Tuas bênçãos mais poderosas. Que cada coração angustiado sinta a Tua paz agora. Que cada alma desesperada seja preenchida pela Tua esperança. Que cada pedido feito com fé alcance a graça tão aguardada. Sabemos que Tu, Mãe Aparecida, já estás ouvindo as nossas súplicas e por isso nos alegramos. A Tua resposta está vindo. O Teu milagre já está a caminho. Porque quem confia em Ti nunca sai de mãos vazias. Tu, que tantas vezes realizaste milagres grandiosos, não nos deixas desamparados. Estás ao nosso lado em cada passo, em cada luta, em cada lágrima derramada. Nossa Senhora Aparecida, por todos os milagres que já fizeste e por aqueles que ainda vais fazer em nossas vidas, acreditamos que o impossível se tornará possível. Que os problemas que nos afligem serão solucionados. Que a cura virá. Que as portas se abrirão. E que a Tua providência divina nos alcançará. Ó Nossa Senhora Aparecida, Mãe da esperança, não permitas que nenhum de nós perca a fé. Que possamos sempre lembrar que Tu és a Mãe amorosa, sempre pronta a nos socorrer. Que em todos os momentos de nossa vida possamos Te buscar, confiantes de que Tu nunca nos abandonarás. E neste instante, diante de Ti, Mãe Aparecida, queremos reafirmar a nossa fé na Tua divina intercessão e no poder de Teu Filho amado Jesus. Sabemos que Tu, que fostes escolhida por Deus para ser a Mãe do Salvador, também fostes escolhida para ser a nossa Mãe. e como Mãe, Tu cuidas de cada detalhe de nossas vidas. Por isso, com toda a confiança e fé, entregamos em Tuas mãos as nossas causas, as nossas dores, os nossos sonhos e esperanças. Nossa Senhora Aparecida, sabemos que neste exato momento, Tu estás limpando as nossas vidas de toda dor, de toda tristeza, de toda angústia, e preenchendo-nos com uma paz que só pode vir de Ti. Acreditamos, Mãe Aparecida, que o impossível já se tornou possível. Sentimos a paz tomar conta de nossas almas, porque sabemos que tudo está nas Tuas mãos. A vitória é certa e os obstáculos já estão sendo derrubados, porque Tu, Nossa Senhora Aparecida, já derramaste sobre nós a Tua chuva de milagres. Nossa Senhora Aparecida, Mãe de todos os milagres impossíveis, nós Te agradecemos com toda a força da nossa alma, pois sabemos que em Tua infinita bondade, Tu já respondeste a cada um dos nossos pedidos. O nosso milagre já está sendo realizado e, a partir deste momento, a nossa vida será repleta de bênçãos, graças e vitórias. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Ó Nossa Senhora Aparecida, Rainha do céu e da terra, nós nos ajoelhamos diante de Ti neste momento sagrado, com o coração cheio de fé e confiança. Sabemos que és a Mãe de todos e que o Teu amor por nós não tem limites. Tu és o farol que ilumina os nossos caminhos, a mão que nos segura nos momentos de maior aflição. Neste instante, clamamos pela Tua poderosa intercessão, acreditando de todo o coração que quem pede a Ti, Mãe Aparecida, jamais fica sem resposta. Tu que tantas vezes já estendestes o Teu manto sobre todos os aflitos, ouve agora os clamores daqueles que, com fé ardente, se unem a esta oração. Nossa Senhora Aparecida, Mãe do milagre impossível, intercede por cada um de nós que estamos aqui pedindo por um milagre. Tu conheces os desejos mais profundos dos nossos corações. Sabes das nossas dores, das nossas angústias, dos nossos medos. E por isso, suplicamos com toda a nossa alma que olhes para as nossas vidas com o Teu olhar de compaixão. Mãe Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, pedimos em nome de todos os que ouvem esta oração, a libertação de todo o mal que nos aprisiona. Pedimos que afastes de nós todo o sofrimento, toda a tristeza e a angústia que nos assombra. Estende sobre nós o Teu manto protetor, livrando-nos das dificuldades financeiras, dos vícios que nos aprisionam, das doenças que enfraquecem os nossos corpos e almas. Sabemos, ó Mãe Aparecida, que nada é impossível para quem tem fé em Ti e no Teu Filho amado, Jesus. Nossa Senhora Aparecida, pedimos agora, por milagres em nossas vidas, que aqueles que carregam dívidas e preocupações financeiras vejam a Tua providência divina agir, que as portas da prosperidade se abram e que a abundância toque cada lar que confie em Ti. Que cada coração aflito por uma solução imediata encontre resposta nesta oração, sabendo que Tu, ó Mãe Aparecida, nunca desampara seus filhos. Pedimos pela cura, Mãe. Cura os corpos enfermos, as mentes perturbadas e os corações despedaçados. Sabemos que em Tuas mãos as doenças perdem o Seu poder, as feridas são cicatrizadas e o impossível se transforma em realidade. Que aqueles que clamam por cura encontrem alívio e força, sabendo que a Tua intercessão nunca falha. Ó Nossa Senhora Aparecida, pedimos também pela reconciliação familiar, que as famílias que estão divididas, distantes e machucadas, possam encontrar em Ti o exemplo de amor e unidade. Que a paz volte a reinar nos lares, que o perdão floresça onde há mágoas, e que o amor entre os familiares seja restaurado pelo poder da Tua intercessão. Una os corações, Mãe Aparecida, e restaura aquilo que foi quebrado. Por fim, Nossa Senhora Aparecida, pedimos que nunca nos deixes perder a fé, mesmo nos momentos mais difíceis. que possamos sempre acreditar no Teu poder, na Tua bondade, e na certeza de que Tu estás ao nosso lado, ouvindo cada uma das nossas preces. Sabemos que quem ouve esta oração e confia em Teu poder, sempre recebe a graça do milagre. Nossa Senhora Aparecida, Mãe dos aflitos, Mãe dos que confiam, derrama sobre nós as bênçãos que tanto necessitamos. Dá-nos a graça de testemunhar os milagres que esperamos, e que possamos glorificar o Teu santo nome para todos sempre. Com o coração cheio de fé, de esperança e de amor, confiamos tudo a Ti, ó Mãe Aparecida. Sabemos que Tu já estás agindo em nossas vidas, que o milagre já está a caminho, porque para Ti nada é impossível. Nossa Senhora Aparecida, nós clamamos com confiança, sabendo que quem ouve esta oração com fé sempre é atendido, pois Tu, ó Mãe Aparecida, jamais abandonas Teus filhos. Cada um de nós que recorre a Ti sabe que o Teu coração imaculado está sempre aberto para acolher as nossas súplicas, as nossas lágrimas e os nossos pedidos mais profundos. Tu és a Mãe dos milagres impossíveis, aquela que transforma a dor em alegria, a escuridão em luz, o desespero em esperança. Nós confiamos, ó Mãe Aparecida, que quando clamamos o Teu Santo Nome, o céu se abre e o impossível começa a acontecer, porque em Ti encontramos refúgio, segurança e a certeza de que jamais seremos desamparados. Tu és a estrela que guia os nossos passos, a voz suave que acalma os nossos corações e a mão firme que nos levanta quando estamos caídos. Nossa Senhora Aparecida, hoje, com o coração cheio de esperança, declaramos que Tu já estás agindo em nossas vidas. Sabemos que todo aquele que ouve esta oração com fé sincera e amor verdadeiro será atendido, porque Tu nunca deixas de socorrer quem Te pede com o coração aberto. Nenhuma oração dirigida a Ti, Mãe Aparecida, fica sem resposta. Tu és a intercessora fiel, Aquela que está ao lado de Teu Filho Jesus, apresentando as nossas causas, as nossas necessidades e pedindo por nós. A Tua presença, ó Mãe Aparecida, é um conforto para os aflitos, é o bálsamo para as almas feridas. Sabemos que quem Te busca não encontra rejeição, mas sim acolhimento e amor. Quem se entrega nas Tuas mãos experimenta o poder da Tua divina intercessão e testemunha a realização dos milagres que tanto deseja. Por isso, Mãe Aparecida, nós renovamos agora o nosso compromisso de fé. Prometemos que mesmo diante das adversidades, não perderemos a confiança em Ti. Sabemos que o Teu amor nunca falha e que no momento certo, o milagre que tanto aguardamos se manifestará. Porque Tu, Nossa Senhora Aparecida, és a Mãe que nunca se esquece de nenhum de Teus filhos. Não importa o tamanho da dificuldade, Tu sempre encontras uma maneira de trazer a solução, a paz e a graça que tanto precisa. Mãe do milagre impossível, nós Te pedimos, derrama sobre cada pessoa que ouve esta oração as Tuas bênçãos mais poderosas. Que cada coração angustiado sinta Tua paz agora. Que cada alma desesperada seja preenchida pela Tua esperança. Que cada pedido feito com fé alcance a graça tão aguardada. Sabemos que Tu, Mãe Aparecida, já estás ouvindo as nossas súplicas e por isso nos alegramos. A Tua resposta está vindo. O Teu milagre já está a caminho. Porque quem confia em Ti nunca sai de mãos vazias. Tu, que tantas vezes realizaste milagres grandiosos, não nos deixas desamparados. Estás ao nosso lado em cada passo, em cada luta, em cada lágrima derramada. Nossa Senhora Aparecida, por todos os milagres que já fizeste e por aqueles que ainda vais fazer em nossas vidas, acreditamos que o impossível se tornará possível. Que os problemas que nos afligem serão solucionados. Que a cura virá. Que as portas se abrirão. E que a Tua providência divina nos alcançará. Ó Nossa Senhora Aparecida, Mãe da esperança, não permitas que nenhum de nós perca a fé. Que possamos sempre lembrar que Tu és a Mãe amorosa, sempre pronta a nos socorrer. que em todos os momentos de nossa vida possamos Te buscar, confiantes de que Tu nunca nos abandonarás. E neste instante, diante de Ti, Mãe Aparecida, queremos reafirmar a nossa fé na Tua divina intercessão e no poder de Teu Filho amado Jesus. Sabemos que Tu, que fostes escolhida por Deus para ser a Mãe do Salvador, também fostes escolhida para ser a nossa Mãe. E como Mãe, Tu cuidas de cada detalhe de nossas vidas. Por isso, com toda a confiança e fé, entregamos em Tuas mãos as nossas causas, as nossas dores, os nossos sonhos e esperanças. Nossa Senhora Aparecida, sabemos que neste exato momento Tu estás limpando as nossas vidas de toda dor, de toda tristeza, de toda angústia e preenchendo-nos com uma paz que só pode vir de Ti. Acreditamos, Mãe Aparecida, que o impossível já se tornou possível. Sentimos a paz tomar conta de nossas almas, porque sabemos que tudo está nas Tuas mãos. A vitória é certa e os obstáculos já estão sendo derrubados, porque Tu, Nossa Senhora Aparecida, já derramaste sobre nós a Tua chuva de milagres. Nossa Senhora Aparecida, Mãe de todos os milagres impossíveis, nós Te agradecemos com toda a força da nossa alma, pois sabemos que em Tua infinita bondade Tu já respondeste a cada um dos nossos pedidos. O nosso milagre já está sendo realizado e a partir deste momento a nossa vida será repleta de bênçãos, graças e vitórias. assim seja em nome de Jesus. Amém. Ó Nossa Senhora Aparecida, Rainha do céu e da terra, nós nos ajoelhamos diante de Ti neste momento sagrado com o coração cheio de fé e confiança. Sabemos que és a Mãe de todos e que o Teu amor por nós não tem limites. Tu és o farol que ilumina os nossos caminhos, a mão que nos segura nos momentos de maior aflição. Neste instante, clamamos pela Tua poderosa intercessão, acreditando de todo o coração que quem pede a Ti, Mãe Aparecida, jamais fica sem resposta. Tu que tantas vezes já estendestes o Teu manto sobre todos os aflitos, ouve agora os clamores daqueles que com fé ardente se unem a esta oração. Nossa Senhora Aparecida, Mãe do milagre impossível, intercede por cada um de nós que estamos aqui pedindo por um milagre. Tu conheces os desejos mais profundos dos nossos corações, sabes das nossas dores, das nossas angústias, dos nossos medos, e por isso suplicamos com toda a nossa alma que olhes para as nossas vidas com o Teu olhar de compaixão. Mãe Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, pedimos em nome de todos os que ouvem esta oração a libertação de todo o mal que nos aprisiona. Pedimos que afastes de nós todo o sofrimento, toda a tristeza e a angústia que nos assombra. Estende sobre nós o Teu manto protetor, livrando-nos das dificuldades financeiras, dos vícios que nos aprisionam, das doenças que enfraquecem os nossos corpos e almas. Sabemos, ó Mãe Aparecida, que nada é impossível para quem tem fé em Ti e no Teu Filho amado, Jesus. Nossa Senhora Aparecida, pedimos agora, por milagres em nossas vidas, que aqueles que carregam dívidas e preocupações financeiras vejam a Tua providência divina agir, que as portas da prosperidade se abram e que a abundância toque cada lar que confie em Ti, que cada coração aflito por uma solução imediata encontre resposta nesta oração, sabendo que Tu, ó Mãe Aparecida, nunca desampara seus filhos. Pedimos pela cura, Mãe, cura os corpos enfermos, as mentes perturbadas e os corações despedaçados. Sabemos que em Tuas mãos as doenças perdem o Seu poder, as feridas são cicatrizadas e o impossível se transforma em realidade. Que aqueles que clamam por cura encontrem alívio e força, sabendo que a Tua intercessão nunca falha. Ó Nossa Senhora Aparecida, pedimos também pela reconciliação familiar, que as famílias que estão divididas, distantes e machucadas possam encontrar em Ti o exemplo de amor e unidade. Que a paz volte a reinar nos lares, que o perdão floresça onde há mágoas, e que o amor entre os familiares seja restaurado pelo poder da Tua intercessão. Una os corações, Mãe Aparecida, e restaura aquilo que foi quebrado. Por fim, Nossa Senhora Aparecida, pedimos que nunca nos deixes perder a fé, mesmo nos momentos mais difíceis. que possamos sempre acreditar no Teu poder, na Tua bondade e na certeza de que Tu estás ao nosso lado, ouvindo cada uma das nossas preces. Sabemos que quem ouve esta oração e confia em Teu poder, sempre recebe a graça do milagre. Nossa Senhora Aparecida, Mãe dos aflitos, Mãe dos que confiam, derrama sobre nós as bênçãos que tanto necessitamos. Dá-nos a graça de testemunhar os milagres que esperamos e que possamos glorificar o Teu santo nome para todos sempre. Com o coração cheio de fé, de esperança e de amor, confiamos tudo a Ti, ó Mãe Aparecida. Sabemos que Tu já estás agindo em nossas vidas, que o milagre já está a caminho, porque para Ti nada é impossível. Nossa Senhora Aparecida, nós clamamos com confiança, sabendo que quem ouve esta oração com fé sempre é atendido, pois Tu, ó Mãe Aparecida, jamais abandonas Teus filhos. Cada um de nós que recorre a Ti sabe que o Teu coração imaculado está sempre aberto para acolher as nossas súplicas, as nossas lágrimas e os nossos pedidos mais profundos. Tu és a Mãe dos milagres impossíveis, aquela que transforma a dor em alegria, a escuridão em luz, o desespero em esperança. Nós confiamos, ó Mãe Aparecida, que quando clamamos o Teu santo nome, o céu se abre e o impossível começa a acontecer, porque em Ti encontramos refúgio, segurança e a certeza de que jamais seremos desamparados. Tu és a estrela que guia os nossos passos, a voz suave que acalma os nossos corações e a mão firme que nos levanta quando estamos caídos. Nossa Senhora Aparecida, hoje, com o coração cheio de esperança, declaramos que Tu já estás agindo em nossas vidas. Sabemos que todo aquele que ouve esta oração com fé sincera e amor verdadeiro será atendido, porque Tu nunca deixas de socorrer quem Te pede com o coração aberto. Nenhuma oração dirigida a Ti, Mãe Aparecida, fica sem resposta. Tu és a intercessora fiel, aquela que está ao lado de Teu Filho Jesus, apresentando as nossas causas, as nossas necessidades e pedindo por nós. A Tua presença, ó Mãe Aparecida, é um conforto para os aflitos, é o bálsamo para as almas feridas. Sabemos que quem Te busca não encontra rejeição, mas sim acolhimento e amor. Quem se entrega nas Tuas mãos experimenta o poder da Tua divina intercessão e testemunha a realização dos milagres que tanto deseja. Por isso, Mãe Aparecida, nós renovamos agora o nosso compromisso de fé. Prometemos que mesmo diante das adversidades, não perderemos a confiança em Ti. Sabemos que o Teu amor nunca falha e que no momento certo, o milagre que tanto aguardamos se manifestará. Porque Tu, Nossa Senhora Aparecida, és a mãe que nunca se esquece de nenhum de Teus filhos. Não importa o tamanho da dificuldade, Tu sempre encontra uma maneira de trazer a solução, a paz e a graça que tanto precisa. Mãe do milagre impossível, nós Te pedimos, derrama sobre cada pessoa que ouve esta oração as Tuas bênçãos mais poderosas. que cada coração angustiado Tão milagre já está a caminho. Tão milagre já está a caminho. Porque quem confia em Ti nunca sai de mãos vazias. Tu, que tantas vezes realizaste milagres grandiosos, não nos deixas desamparados. Estás ao nosso lado em cada passo, em cada luta, em cada lágrima derramada. Nossa Senhora Aparecida, por todos os milagres que já fizeste e por aqueles que ainda vais fazer em nossas vidas, acreditamos que o impossível se tornará possível, que os problemas que nos afligem serão solucionados, que a cura virá, que as portas se abrirão e que a Tua providência divina nos alcançará. Ó Nossa Senhora Aparecida, Mãe da Esperança, não permitas que nenhum de nós perca a fé, que possamos sempre lembrar que Tu és a Mãe amorosa, sempre pronta a nos socorrer, que em todos os momentos de nossa vida possamos Te buscar, confiantes de que Tu nunca nos abandonarás. E neste instante, diante de Ti, Mãe Aparecida, queremos reafirmar a nossa fé na Tua divina intercessão e no poder de Teu Filho amado Jesus. Sabemos que Tu, que fostes escolhida por Deus para ser a Mãe do Salvador, também fostes escolhida para ser a nossa Mãe. E como Mãe, Tu cuidas de cada detalhe de nossas vidas, por isso, com toda a confiança e fé, entregamos em Tuas mãos as nossas causas, as nossas dores, os nossos sonhos e esperanças. Nossa Senhora Aparecida, sabemos que neste exato momento, Tu estás limpando as nossas vidas de toda dor, de toda tristeza, de toda angústia, e preenchendo-nos com uma paz que só pode vir de Ti. Acreditamos, Mãe Aparecida, que o impossível já se tornou possível. Sentimos a paz tomar conta de nossas almas, porque sabemos que tudo está nas Tuas mãos. A vitória é certa, e os obstáculos já estão sendo derrubados, porque Tu, Nossa Senhora Aparecida, já derramaste sobre nós a Tua chuva de milagres. Nossa Senhora Aparecida, Mãe de todos os milagres impossíveis, nós Te agradecemos com toda a força da nossa alma, pois sabemos que em Tua infinita bondade, Tu já respondeste a cada um dos nossos pedidos. O nosso milagre já está sendo realizado, e a partir deste momento, a nossa vida será repleta de bênçãos, graças e vitórias. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Ó Nossa Senhora Aparecida, Rainha do céu e da terra, nós nos ajoelhamos diante de Ti, neste momento sagrado, com o coração cheio de fé e confiança. Sabemos que és a Mãe de todos, e que o Teu amor por nós não tem limites. Tu és o farol que ilumina os nossos caminhos, a mão que nos segura nos momentos de maior aflição. Neste instante, clamamos pela Tua poderosa intercessão, acreditando de todo o coração que quem pede a Ti, Mãe Aparecida, jamais fica sem resposta. Tu que tantas vezes já estendestes o Teu manto sobre todos os aflitos, ouve agora os clamores daqueles que com fé ardente se unem a esta oração. Nossa Senhora Aparecida, Mãe do milagre impossível, intercede por cada um de nós que estamos aqui pedindo por um milagre. Tu conheces os desejos mais profundos dos nossos corações, sabes das nossas dores, das nossas angústias, dos nossos medos, e por isso suplicamos com toda a nossa alma que olhes para as nossas vidas com o Teu olhar de compaixão. Mãe Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, pedimos em nome de todos os que ouvem esta oração a libertação de todo o mal que nos aprisiona. Pedimos que afaste de nós todo o sofrimento, toda a tristeza e a angústia que nos assombra. Estende sobre nós o Teu manto protetor, livrando-nos das dificuldades financeiras, dos vícios que nos aprisionam, das doenças que enfraquecem os nossos corpos e almas. Sabemos, ó Mãe Aparecida, que nada é impossível para quem tem fé em Ti e no Teu Filho amado, Jesus. Nossa Senhora Aparecida, pedimos agora por milagres em nossas vidas, que aqueles que carregam dívidas e preocupações financeiras vejam a Tua providência divina agir, que as portas da prosperidade se abram e que a abundância toque cada lar que confie em Ti, que cada coração aflito por uma solução imediata encontre resposta nesta oração, sabendo que Tu, ó Mãe Aparecida, nunca desampara seus filhos. Pedimos pela cura, Mãe. Cura os corpos enfermos, as mentes perturbadas e os corações despedaçados. Sabemos que em Tuas mãos as doenças perdem o Seu poder, as feridas são cicatrizadas e o impossível se transforma em realidade. Que aqueles que clamam por cura encontrem alívio e força, sabendo que a Tua intercessão nunca falha. Ó Nossa Senhora Aparecida, pedimos também pela reconciliação familiar, que as famílias que estão divididas, distantes e machucadas possam encontrar em Ti o exemplo de amor e unidade. Que a paz volte a reinar nos lares, que o perdão floresça onde há mágoas e que o amor entre os familiares seja restaurado pelo poder da Tua intercessão. Una os corações, Mãe Aparecida, e restaura aquilo que foi quebrado. Por fim, Nossa Senhora Aparecida, pedimos que nunca nos deixes perder a fé, mesmo nos momentos mais difíceis. que possamos sempre acreditar no Teu poder, na Tua bondade e na certeza de que Tu estás ao nosso lado, ouvindo cada uma das nossas preces. Sabemos que quem ouve esta oração e confia em Teu poder sempre recebe a graça do milagre. Nossa Senhora Aparecida, Mãe dos aflitos, Mãe dos que confiam, derrama sobre nós as bênçãos que tanto necessitamos. Dá-nos a graça de testemunhar os milagres que esperamos e que possamos glorificar o Teu santo nome para todos sempre. Com o coração cheio de fé, de esperança e de amor, confiamos tudo a Ti, ó Mãe Aparecida. Sabemos que Tu já estás agindo em nossas vidas, que o milagre já está a caminho, porque para Ti nada é impossível. Nossa Senhora Aparecida, nós clamamos com confiança, sabendo que quem ouve esta oração com fé sempre é atendido, pois Tu, ó Mãe Aparecida, jamais abandonas Teus filhos. Cada um de nós que recorre a Ti sabe que o Teu coração imaculado está sempre aberto para acolher as nossas súplicas, as nossas lágrimas e os nossos pedidos mais profundos. Tu és a Mãe dos milagres impossíveis, aquela que transforma a dor em alegria, a escuridão em luz, o desespero em esperança. Nós confiamos, ó Mãe Aparecida, que quando clamamos o Teu Santo Nome, o céu se abre e o impossível começa a acontecer, porque em Ti encontramos refúgio, segurança e a certeza de que jamais seremos desamparados. Tu és a estrela que guia os nossos passos, a voz suave que acalma os nossos corações e a mão firme que nos levanta quando estamos caídos. Nossa Senhora Aparecida, hoje, com o coração cheio de esperança, declaramos que Tu já estás agindo em nossas vidas. Sabemos que todo aquele que ouve esta oração com fé sincera e amor verdadeiro será atendido, porque Tu nunca deixas de socorrer quem Te pede com o coração aberto. Nenhuma oração dirigida a Ti, Mãe Aparecida, fica sem resposta. Tu és a intercessora fiel, aquela que está ao lado de Teu Filho Jesus, apresentando as nossas causas, as nossas necessidades e pedindo por nós. A Tua presença, ó Mãe Aparecida, é um conforto para os aflitos, é o bálsamo para as almas feridas. Sabemos que quem Te busca não encontra rejeição, mas sim acolhimento e amor. Quem se entrega nas Tuas mãos, experimenta o poder da Tua divina intercessão e testemunha a realização dos milagres que tanto deseja. Por isso, Mãe Aparecida, nós renovamos agora o nosso compromisso de fé. Prometemos que mesmo diante das adversidades, não perderemos a confiança em Ti. Sabemos que o Teu amor nunca falha e que no momento certo, o milagre que tanto aguardamos se manifestará. Porque Tu, Nossa Senhora Aparecida, és a Mãe que nunca se esquece de nenhum de Teus filhos. Não importa o tamanho da dificuldade, Tu sempre encontra uma maneira de trazer a solução, a paz e a graça que tanto precisa. Mãe do milagre impossível, nós Te pedimos, derrama sobre cada pessoa que ouve esta oração as Tuas bênçãos mais poderosas. Que cada coração angustiado sinta a Tua paz agora. Que cada alma desesperada seja preenchida pela Tua esperança. Que cada pedido feito com fé alcance a graça tão aguardada. Sabemos que Tu, Mãe Aparecida, já estás ouvindo as nossas súplicas e por isso nos alegramos. A Tua resposta está vindo. O Teu milagre já está a caminho. Porque quem confia em Ti nunca sai de mãos vazias. Tu, que tantas vezes realizaste milagres grandiosos, não nos deixas desamparados. Estás ao nosso lado em cada passo, em cada luta, em cada lágrima derramada. Nossa Senhora Aparecida, por todos os milagres que já fizeste e por aqueles que ainda vais fazer em nossas vidas, acreditamos que o impossível se tornará possível, que os problemas que nos afligem serão solucionados, que a cura virá, que as portas se abrirão e que a Tua providência divina nos alcançará. Ó Nossa Senhora Aparecida, Mãe da Esperança, não permitas que nenhum de nós perca fé, que possamos sempre lembrar que Tu és a Mãe Amorosa, sempre pronta a nos socorrer, que em todos os momentos de nossa vida possamos Te buscar, confiantes de que Tu nunca nos abandonarás. E neste instante, diante de Ti, Mãe Aparecida, queremos reafirmar a nossa fé na Tua divina intercessão e no poder de Teu Filho amado Jesus. Sabemos que Tu, que fostes escolhida por Deus para ser a Mãe do Salvador, também fostes escolhida para ser a nossa Mãe. E como Mãe, Tu cuidas de cada detalhe de nossas vidas. Por isso, com toda a confiança e fé, entregamos em Tuas mãos as nossas causas, as nossas dores, os nossos sonhos e esperanças. Nossa Senhora Aparecida, sabemos que neste exato momento, Tu estás limpando as nossas vidas de toda a dor, de toda a tristeza, de toda a angústia e preenchendo-nos com uma paz que só pode vir de Ti. Acreditamos, Mãe Aparecida, que o impossível já se tornou possível. Sentimos a paz tomar conta de nossas almas, porque sabemos que tudo está nas Tuas mãos. A vitória é certa e os obstáculos já estão sendo derrubados, porque Tu, Nossa Senhora Aparecida, já derramaste sobre nós a Tua chuva de milagres. Nossa Senhora Aparecida, Mãe de todos os milagres impossíveis, nós Te agradecemos com toda a força da nossa alma, pois sabemos que em Tua infinita bondade, Tu já respondeste a cada um dos nossos pedidos. O nosso milagre já está sendo realizado, e a partir deste momento, a nossa vida será repleta de bênçãos, graças e vitórias. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Ó Nossa Senhora Aparecida, Rainha do céu e da terra, nós nos ajoelhamos diante de Ti, neste momento sagrado, com o coração cheio de fé e confiança. Sabemos que és a Mãe de todos, e que o Teu amor por nós não tem limites. Tu és o farol que ilumina os nossos caminhos, a mão que nos segura nos momentos de maior aflição. Neste instante, clamamos pela Tua poderosa intercessão, acreditando de todo o coração que quem pede a Ti, Mãe Aparecida, jamais fica sem resposta. Tu que tantas vezes já estendestes o Teu manto sobre todos os aflitos. Ouve agora os clamores daqueles que com fé ardente se unem a esta oração. Nossa Senhora Aparecida, Mãe do milagre impossível, intercede por cada um de nós que estamos aqui pedindo por um milagre. Tu conheces os desejos mais profundos dos nossos corações. Sabes das nossas dores, das nossas angústias, dos nossos medos. E por isso, suplicamos com toda a nossa alma que olhes para as nossas vidas com o Teu olhar de compaixão. Mãe Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, pedimos em nome de todos os que ouvem esta oração a libertação de todo o mal que nos aprisiona. pedimos que afaste de nós todo o sofrimento, toda a tristeza e a angústia que nos assombra. Estende sobre nós o Teu manto protetor, livrando-nos das dificuldades financeiras, dos vícios que nos aprisionam, das doenças que enfraquecem os nossos corpos e almas. Sabemos, ó Mãe Aparecida, que nada é impossível para quem tem fé em Ti e no Teu Filho amado, Jesus. Nossa Senhora Aparecida, pedimos agora, por milagres em nossas vidas, que aqueles que carregam dívidas e preocupações financeiras vejam a Tua providência divina agir, que as portas da prosperidade se abram e que a abundância toque cada lar que confie em Ti, que cada coração aflito por uma solução imediata encontre resposta nesta oração, sabendo que Tu, ó Mãe Aparecida, nunca desampara Seus filhos. Pedimos pela cura, Mãe. Cura os corpos enfermos, as mentes perturbadas e os corações despedaçados. Sabemos que em Tuas mãos as doenças perdem o Seu poder, as feridas são cicatrizadas e o impossível se transforma em realidade. Que aqueles que clamam por cura encontrem alívio e força, sabendo que a Tua intercessão nunca falha. Ó Nossa Senhora Aparecida, pedimos também pela reconciliação familiar, que as famílias que estão divididas, distantes e machucadas possam encontrar em Ti o exemplo de amor e unidade. que a paz volte a reinar nos lares, que o perdão floresça onde há mágoas e que o amor entre os familiares seja restaurado pelo poder da Tua intercessão. Úna os corações, Mãe Aparecida, e restaura aquilo que foi quebrado. Por fim, Nossa Senhora Aparecida, pedimos que nunca nos deixes perder a fé, mesmo nos momentos mais difíceis. Que possamos sempre acreditar no Teu poder, na Tua bondade e na certeza de que Tu estás ao nosso lado, ouvindo cada uma das nossas preces. Sabemos que quem ouve esta oração e confia em Teu poder, sempre recebe a graça do milagre. Nossa Senhora Aparecida, Mãe dos aflitos, Mãe dos que confiam, derrama sobre nós as bênçãos que tanto necessitamos. Dá-nos a graça de testemunhar os milagres que esperamos e que possamos glorificar o Teu santo nome para todos sempre. Com o coração cheio de fé, de esperança e de amor, confiamos tudo a Ti, ó Mãe Aparecida. Sabemos que Tu já estás agindo em nossas vidas, que o milagre já está a caminho, porque para Ti nada é impossível. Nossa Senhora Aparecida, nós clamamos com confiança, sabendo que quem ouve esta oração com fé sempre é atendido, pois Tu, ó Mãe Aparecida, jamais abandonas Teus filhos. Cada um de nós que recorre a Ti sabe que o Teu coração imaculado está sempre aberto para acolher as nossas súplicas, as nossas lágrimas e os nossos pedidos mais profundos. Tu és a Mãe dos milagres impossíveis, aquela que transforma a dor em alegria, a escuridão em luz, o desespero em esperança. nós confiamos, ó Mãe Aparecida, que quando clamamos o Teu Santo Nome, o céu se abre e o impossível começa a acontecer, porque em Ti encontramos refúgio, segurança e a certeza de que jamais seremos desamparados. Tu és a estrela que guia os nossos passos, a voz suave que acalma os nossos corações e a mão firme que nos levanta quando estamos caídos. Nossa Senhora Aparecida, hoje, com o coração cheio de esperança, declaramos que Tu já estás agindo em nossas vidas. Sabemos que todo aquele que ouve esta oração com fé sincera e amor verdadeiro será atendido, porque Tu nunca deixas de socorrer quem Te pede com o coração aberto. Nenhuma oração dirigida a Ti, Mãe Aparecida, fica sem resposta. Tu és a intercessora fiel, aquela que está ao lado de Teu Filho Jesus, apresentando as nossas causas, as nossas necessidades e pedindo por nós. A Tua presença, ó Mãe Aparecida, é um conforto para os aflitos, é o bálsamo para as almas feridas. Sabemos que quem Te busca não encontra rejeição, mas sim acolhimento e amor. Quem se entrega nas Tuas mãos, experimenta o poder da Tua divina intercessão e testemunha a realização dos milagres que tanto deseja. Por isso, Mãe Aparecida, nós renovamos agora o nosso compromisso de fé. Prometemos que mesmo diante das adversidades, não perderemos a confiança em Ti. Sabemos que o Teu amor nunca falha e que no momento certo, o milagre que tanto aguardamos se manifestará. Porque Tu, Nossa Senhora Aparecida, és a Mãe que nunca se esquece de nenhum de Teus filhos. Não importa o tamanho da dificuldade, Tu sempre encontras uma maneira de trazer a solução, a paz e a graça que tanto precisa. Mãe do milagre impossível, nós Te pedimos, derrama sobre cada pessoa que ouve esta oração as Tuas bênçãos mais poderosas. Que cada coração angustiado sinta Tua paz agora. Que cada alma desesperada seja preenchida pela Tua esperança. Que cada pedido feito com fé alcance a graça tão aguardada. Sabemos que Tu, Mãe Aparecida, já estás ouvindo as nossas súplicas e por isso nos alegramos. A Tua resposta está vindo. O Teu milagre já está a caminho. Porque quem confia em Ti nunca sai de mãos vazias. Tu, que tantas vezes realizaste milagres grandiosos, não nos deixas desamparados. Estás ao nosso lado em cada passo, em cada luta, em cada lágrima derramada. Nossa Senhora Aparecida, por todos os milagres que já fizeste e por aqueles que ainda vais fazer em nossas vidas, acreditamos que o impossível se tornará possível, que os problemas que nos afligem serão solucionados, que a cura virá, que as portas se abrirão e que a Tua providência divina nos alcançará. Ó Nossa Senhora Aparecida, Mãe da Esperança, não permitas que nenhum de nós perca fé, que possamos sempre lembrar que Tu és a Mãe amorosa, sempre pronta a nos socorrer, que em todos os momentos de nossa vida possamos Te buscar, confiantes de que Tu nunca nos abandonarás. E neste instante, diante de Ti, Mãe Aparecida, queremos reafirmar a nossa fé na Tua divina intercessão e no poder de Teu Filho amado Jesus. Sabemos que Tu, que fostes escolhida por Deus para ser a Mãe do Salvador, também fostes escolhida para ser a nossa Mãe. E como Mãe, Tu cuidas de cada detalhe de nossas vidas, por isso, com toda a confiança e fé, entregamos em Tuas mãos as nossas causas, as nossas dores, os nossos sonhos e esperanças. Nossa Senhora Aparecida, sabemos que neste exato momento, Tu estás limpando as nossas vidas de toda dor, de toda tristeza, de toda angústia, e preenchendo-nos com uma paz que só pode vir de Ti. Acreditamos, Mãe Aparecida, que o impossível já se tornou possível. Sentimos a paz tomar conta de nossas almas, porque sabemos que tudo está nas Tuas mãos. a vitória é certa e os obstáculos já estão sendo derrubados, porque Tu, Nossa Senhora Aparecida, já derramaste sobre nós a Tua chuva de milagres. Nossa Senhora Aparecida, Mãe de todos os milagres impossíveis, nós Te agradecemos com toda a força da nossa alma, pois sabemos que em Tua infinita bondade, Tu já respondeste a cada um dos nossos pedidos. O nosso milagre já está sendo realizado, e a partir deste momento, a nossa vida será repleta de bênçãos, graças e vitórias. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Ó Nossa Senhora Aparecida, Rainha do céu e da terra, nós nos ajoelhamos diante de Ti, neste momento sagrado, com o coração cheio de fé e confiança. Sabemos que és a Mãe de todos, e que o Teu amor por nós não tem limites. Tu és o farol que ilumina os nossos caminhos, a mão que nos segura nos momentos de maior aflicção, Neste instante, clamamos pela Tua poderosa intercessão, acreditando de todo o coração que quem pede a Ti, Mãe Aparecida, jamais fica sem resposta. Tu que tantas vezes já estendestes o Teu manto sobre todos os aflitos, ouve agora os clamores daqueles que com fé ardente se unem a esta oração. Nossa Senhora Aparecida, Mãe do milagre impossível, intercede por cada um de nós que estamos aqui pedindo por um milagre. Tu conheces os desejos mais profundos dos nossos corações, sabes das nossas dores, das nossas angústias, dos nossos medos, e por isso suplicamos com toda a nossa alma que olhes para as nossas vidas com o Teu olhar de compaixão. Mãe Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, pedimos em nome de todos os que ouvem esta oração a libertação de todo o mal que nos aprisiona. Pedimos que afastes de nós todo o sofrimento, toda a tristeza e a angústia que nos assombra. Estende sobre nós o Teu manto protetor, livrando-nos das dificuldades financeiras, dos vícios que nos aprisionam, das doenças que enfraquecem os nossos corpos e almas. Sabemos, ó Mãe Aparecida, que nada é impossível para quem tem fé em Ti e no Teu Filho amado Jesus. Nossa Senhora Aparecida, pedimos agora por milagres em nossas vidas, que aqueles que carregam dívidas e preocupações financeiras vejam a Tua providência divina agir, que as portas da prosperidade se abram e que a abundância toque cada lar que confie em Ti. Que cada coração aflito por uma solução imediata encontre resposta nesta oração, sabendo que Tu, ó Mãe Aparecida, nunca desampara seus filhos. Pedimos pela cura, Mãe. Cura os corpos enfermos, as mentes perturbadas e os corações despedaçados. Sabemos que em Tuas mãos as doenças perdem o Seu poder, as feridas são cicatrizadas e o impossível se transforma em realidade. Que aqueles que clamam por cura encontrem alívio e força, sabendo que a Tua intercessão nunca falha. Ó Nossa Senhora Aparecida, pedimos também pela reconciliação familiar, que as famílias que estão divididas, distantes e machucadas possam encontrar em Ti o exemplo de amor e unidade. Que a paz volte a reinar nos lares, que o perdão floresça onde há mágoas e que o amor entre os familiares seja restaurado pelo poder da Tua intercessão. Una os corações, Mãe Aparecida, e restaura aquilo que foi quebrado. Por fim, Nossa Senhora Aparecida, pedimos que nunca nos deixes perder a fé, mesmo nos momentos mais difíceis. Que possamos sempre acreditar no Teu poder, na Tua bondade e na certeza de que Tu estás ao nosso lado, ouvindo cada uma das nossas preces. Sabemos que quem ouve esta oração e confia em Teu poder sempre recebe a graça do milagre. Nossa Senhora Aparecida, Mãe dos aflitos, Mãe dos que confiam, derrama sobre nós as bênçãos que tanto necessitamos. Dá-nos a graça de testemunhar os milagres que esperamos e que possamos glorificar o Teu santo nome para todos sempre. Com o coração cheio de fé, de esperança e de amor, confiamos tudo a Ti, ó Mãe Aparecida. Sabemos que Tu já estás agindo em nossas vidas, que o milagre já está a caminho, porque para Ti nada é impossível. Nossa Senhora Aparecida, nós clamamos com confiança, sabendo que quem ouve esta oração com fé sempre é atendido, pois Tu, ó Mãe Aparecida, jamais abandonas Teus filhos. Cada um de nós que recorre a Ti sabe que o Teu coração imaculado está sempre aberto para acolher as nossas súplicas, as nossas lágrimas e os nossos pedidos mais profundos. Tu és a Mãe dos milagres impossíveis, aquela que transforma a dor em alegria, a escuridão em luz, o desespero em esperança. Nós confiamos, ó Mãe Aparecida, que quando clamamos o Teu Santo Nome, o céu se abre e o impossível começa a acontecer, porque em Ti encontramos refúgio, segurança e a certeza de que jamais seremos desamparados. Tu és a estrela que guia os nossos passos, a voz suave que acalma os nossos corações e a mão firme que nos levanta quando estamos caídos. Nossa Senhora Aparecida, hoje, com o coração cheio de esperança, declaramos que Tu já estás agindo em nossas vidas. Sabemos que todo aquele que ouve esta oração com fé sincera e amor verdadeiro será atendido. porque Tu nunca deixas de socorrer quem Te pede com o coração aberto. Nenhuma oração dirigida a Ti, Mãe Aparecida, fica sem resposta. Tu és a intercessora fiel, aquela que está ao lado de Teu Filho Jesus, apresentando as nossas causas, as nossas necessidades e pedindo por nós. A Tua presença, Mãe Aparecida, é um conforto para os aflitos, é o bálsamo para as almas feridas. Sabemos que quem Te busca não encontra rejeição, mas sim acolhimento e amor. Quem se entrega nas Tuas mãos, experimenta o poder da Tua divina intercessão e testemunha a realização dos milagres que tanto deseja. Por isso, Mãe Aparecida, nós renovamos agora o nosso compromisso de fé. Prometemos que mesmo diante das adversidades, não perderemos a confiança em Ti. Sabemos que o Teu amor nunca falha e que no momento certo, o milagre que tanto aguardamos se manifestará. Porque Tu, Nossa Senhora Aparecida, és a Mãe que nunca se esquece de nenhum de Teus filhos. Não importa o tamanho da dificuldade, Tu sempre encontras uma maneira de trazer a solução, a paz e a graça que tanto precisa. Mãe do milagre impossível, nós Te pedimos, derrama sobre cada pessoa que ouve esta oração as Tuas bênçãos mais poderosas. Que cada coração angustiado sinta a Tua paz agora. Que cada alma desesperada seja preenchida pela Tua esperança. Que cada pedido feito com fé alcance a graça tão aguardada. Sabemos que Tu, Mãe Aparecida, já estás ouvindo as nossas súplicas e por isso nos alegramos. A Tua resposta está vindo. O Teu milagre já está a caminho. Porque quem confia em Ti nunca sai de mãos vazias. Tu, que tantas vezes realizaste milagres grandiosos, não nos deixas desamparados. Estás ao nosso lado em cada passo, em cada luta, em cada lágrima derramada. Nossa Senhora Aparecida, por todos os milagres que já fizeste e por aqueles que ainda vais fazer em nossas vidas, acreditamos que o impossível se tornará possível, que os problemas que nos afligem serão solucionados, que a cura virá, que as portas se abrirão e que a Tua providência divina nos alcançará. Ó Nossa Senhora Aparecida, Mãe da Esperança, não permitas que nenhum de nós perca fé, que possamos sempre lembrar que Tu és a Mãe Amorosa, sempre pronta a nos socorrer, que em todos os momentos de nossa vida possamos Te buscar, confiantes de que Tu nunca nos abandonarás. E neste instante, diante de Ti, Mãe Aparecida, queremos reafirmar a nossa fé na Tua divina intercessão e no poder de Teu Filho amado Jesus. Sabemos que Tu, que fostes escolhida por Deus para ser a Mãe do Salvador, também fostes escolhida para ser a nossa Mãe. E como Mãe, Tu cuidas de cada detalhe de nossas vidas. Por isso, com toda confiança e fé, entregamos em Tuas mãos as nossas causas, as nossas dores, os nossos sonhos e esperanças. Nossa Senhora Aparecida, sabemos que neste exato momento, Tu estás limpando as nossas vidas de toda dor, de toda tristeza, de toda angústia, e preenchendo-nos com uma paz que só pode vir de Ti. Acreditamos, Mãe Aparecida, que o impossível já se tornou possível. Nós Te agradecemos com toda a força da nossa alma, pois sabemos que em Tua infinita bondade, Tu já respondeste a cada um dos nossos pedidos. O nosso milagre já está sendo realizado, e a partir deste momento, a nossa vida será repleta de bênçãos, graças e vitórias. Assim seja, em nome de Jesus. Amém.